E porra, lá no teu tempo lá nos Galácticos lá, cara, deu pra ficar amigo do Beckham realmente? Deu, deu, ganhava muito presente dele, né? Ganhava muito presente, tava sempre nas festas que ele fazia, né? Aniversário, que ele é um cara muito caseiro, assim. Ele já tava com Vitória na época? Já, já. O Beckham da época de Munster, né? Na verdade, todos falam que ele se transformou, o David Beckham, pela Vitória, né? A Vitória trabalhou muito bem a assessoria dele, a imagem dele. E era um cara, assim, super... Porque a gente tinha uma visão, assim, eu falava, pô, esse cara é bonito. Cara, pra que que quer jogar futebol, né? E às vezes ele chegar com a barba, assim, mal feita, a Robin fala, ô, David, você tá feio, né? Ele falou, é, mas eu vou ali, tem a propaganda, eu só faço zip, zap, não sei o quê, e cai 5 milhões de euros. Entendeu? E aí, vamos pro jogo, a gente enrolando a atadura, colocando os treinos no tornozelo, ele catava a meia, colocava a meia, enfiava a caneleira, assim, na meia e punha a chuteira. Falam assim, pô, então a gente tinha uma visão, o quê? Esse cara aí deve ser todo dodóizinho, né? Enrolar, colocar a joelheira, cotoveleira, nada. O homem era... E não tirava o pé, não. Então era jogador de grupo mesmo, jogador de grupo, no entanto, às vezes, na época do Capelo, que ele ficava no banco, ele ficava caladinho. Caladinho e todo mundo, poxa, o David Beckham tá calado, sabe? Nunca debateu, nunca tentou, né, conquistar no grito uma posição, sempre na humildade. Então é um cara que, assim, eu me espelhava muito nele. No entanto que ele falava, falava assim, ô, você veio pra cá, eu me transformei em lateral e você é atacante, porque você toca a bola e passa, eu tenho que ficar na sua. Então, porque ele tem muito essa cultura europeia, né, obediência. É que lateral faz muito, né? Lá não era normal. Não era normal, agora tá bem mais, né? E aí eu tocava e passava. E aí depois ele foi entendendo a minha maneira de jogar também e eu não entendia dele, mas sabia que ele ficava. Uma bola ia aparecer ali, né? Que eu acho, cara, desde o Beckham, a gente não tem ainda, sem sacanagem, não tem um jogador que tenha as características que ele fazia. De pegar a bola e ele botar em qualquer lugar do campo que ele queria, porque era impressionante. É, o estilo dele de jogar, o estilo que pegava a equipe adversária, é muito de surpresa. Hoje o futebol ficou muito essa questão do tático e o campo reduzido. Então você pega a bola aqui, você tá do lado direito do campo, você tem que dar 50 toques ali. Nessa época não, você pegava aqui, você dava dois, três toques, rolava, ele virava a bola lá do lado esquerdo. A equipe adversária tudo aqui, o lado esquerdo tava livre. Hoje você não tem um volante que faz uma inversão de jogo, a bola tem que passar pelo goleiro. Os caras preferem tocar pro goleiro do que pro volante. Então, pro meio campista, né? Eu acho que hoje nem tem mais volante do jeito que tá indo o futebol. Então, jogador com a característica dele assim é difícil. É, eu lembro na Copa de 2002, cara, contra o Brasil. Cara, ele fez o que quis naquele jogo. Chegou um momento que eu falei, cara, simplesmente não vai dar pra ganhar isso aqui do jeito que esse cara... A bola que ele bota lá pro Owen, mas era isso aí mesmo, ele pegava ele no meio campo. Se o cara partisse a bola, ele ia aparecer na frente dele, cara. É um negócio impressionante, ele não sabia muito o que ele fazia. Esse espaço longo assim, de surpresa, essas jogadas enfiadas, né? Que a gente fala que o atacante faz o facão nas costas do zagueiro. É muito difícil você... Até porque hoje se treina pouco, né? Igual eu tô falando, eu cheguei no Real Madrid, nós estamos falando de Zidane, Becker, Ronaldo, Roberto Carlos. Os caras ficavam o quê? Depois do treinamento, virando o jogo um pro outro. Por quê? Pra pegar a batida da bola, pra aperfeiçoar. Pra na hora do jogo você ter, assim, você ter confiança pra fazer. Então as coisas não acontecem... Ah, entrei dentro do campo e vou virar um jogo. A bola vai pegar no tornozelo, meu irmão. Então treina e os caras aperfeiçoavam muito.